Bom dia, bom dia, pessoal! Como é que vocês estão aí? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Crochê da Lu. Gente! Olha que lindezas que estão aqui na minha mesa, né, gente? Olha, tem um pouco de recebidos, um pouco que eu comprei e dos dois sorteios, tá, pessoal? Da rifa de 150 números, que foi a primeira, e da rifa de 100 números, tá bom, pessoal? Que são 10 quilos de barbante e a ganhadora era a Jaqueline lá de Ribeirão Preto, um beijão já aqui. E a Radassa Crochê, que eu esqueci o nome dela, mas é o nome da... Acho que é da empresa dela, né? Radassa Crochê, né, pessoal? Que ela é lá de Campinas, tá bom? É! Aí eu vou estar mostrando o que eu ganhei direto da fábrica dos barbantes prediletos e também o que eu comprei, né, pessoal? No cartão. Minha primeira compra no cartão de crédito, né, gente? Então, pessoal, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vou erguer aqui, pra vocês verem melhor, ó, e quero compartilhar com vocês uma cor nova que os barbantes prediletos mandou pra mostrar pra vocês, tá? Que é da marca Marrocos, tá, pessoal? Todo mundo me pergunta. O tex é 147,5, tá bom? É, seis fios, tá? 85% algodão. Cadê onde tá? Olha lá, no mínimo 85% algodão. E olha que cor maravilhosa, pessoal. É um salmão, né, com... Tipo um... Um vinho, tá, gente? Olha que cor linda. Eu vou fazer esse cuar com ela e mostro pra vocês, tá bom? Eu tenho um aqui, gente, esse aqui é a cor 63. Eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui eu amei também, ó, o 243. Gente, olha que lindo, perto um do outro, tá? Ó, que diferença, tá bom? Então, eu gostei bastante. E aí, pessoal, ó, eu quero compartilhar com vocês primeiro meus presentes que eles me mandou, tá bom? Lembrando, gente, que esses presentes aqui, só quem vai na loja física, tá? Que compra isso daqui. Eles não enviam, tá bom, pessoal? Porque cada cone pesa um tanto e aqui é restinho de barbante de lote. Então, eles me dão de vez em quando, tá bom? É, eles me deram um pouquinho aqui. Eu vou até pesar pra vocês. Que beleza que é, né, gente? Quando a gente ganha, né? E eu vou tá fazendo tapetes inteiros de uma cor com essas cores aí. Vou pegar e já acabar, gente. Eu acho que eu vou mesmo. Olha que cor linda. Eu vou dizer pra vocês, se por acaso não tiver aparecendo aí direito. Esse daqui tem amarelo, laranja, verde, lilás, um roxo. E parece até que tem um rosado aqui, viu, gente? Olha quanto que veio, pessoal. Olha, gente, 620 gramas. Aí tem esse aqui que vocês vão achar que é igual, não, gente. Mas esse tem o verde neon, ó, no meio. Ou o amarelo neon. Acho que é amarelo neon. O verde neon eu tenho aqui. Ó, gente, 583 gramas. Então, gente, essas corzinhas não tem, tá? Eu acho que é o fantasia esse aqui, né? E desse daqui, gente, ó, veio 591 gramas. E agora, gente, é uma mescla de marrom com brilho ouro. Olha que lindo, gente. Eles vendem, tá? Ah, esses eles vendem de 600 gramas, tá bom? Eu acho que é, tá? Ou de 800. 621 também. Aí, gente, eu ganhei aqui, ó, esses dois rojaçá não é não. É esse daqui que eu ganhei deles. Esse aqui é meu que tava aqui. Eu não ganhei, não. É que eles me deram de outra vez. Ó, 340 gramas. Ganhei um amarelo, gente. Olha, vocês verem. Ó, 255. E aqui, gente, ó, tem um pouco de azul piscina. E eu acho que esse aqui é o caque, tá? Não é o areia, é o caque. Apesar que tá bem parecido com a areia, né? É. Vamos ver quanto que veio. 365. Mas tem que tirar o cone, tá, pessoal? Então, esse aqui eu ganhei dos barbantes prediletos. E se vocês quiserem comprar, é só na loja física. No armarinho predileto. E agora vamos falar da fábrica, né, gente? Ah, e também queria mostrar pra vocês, ó, que na barbante predileto, esse conezinho pesa umas 40 gramas, tá? Às vezes até menos. E, ó, pra vocês verem, ó, 850 gramas, tá, gente? O Sol Gilberto, ele sempre passa um pouquinho, que ele fala que sempre é melhor passar do que faltar pra vocês, tá? Total transparência. Ó, vamos ver esse aqui. Olha, gente, esse já veio 861 gramas, ó. Vixe, ó. Tá vendo, pessoal? Então, é bem, bem, bem bom mesmo os barbantes prediletos, tá? Ó, pra vocês verem, tá vendo, gente? Tudo passando de 800 gramas, porque a gente tem que tirar 40 do cone. Eu tenho um cone aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Ó. Olha lá, 42 gramas, ó. Vamos tarar e pra vocês verem o tanto que vem, ó. Tá vendo, gente? Sempre a mais, é o que ele fala pra mim. 10 gramas a mais, Lu, não vai deixar a gente mais pobre nem mais rico, né? E a gente tem que fazer o certo. É lógico, o Sol Gilberto. Mas antes, gente, um recado importante pra vocês que comprou no mês de janeiro da fábrica predileto, tá? Aqui eu tô com o nome de todas, tá, pessoal? Ó, eu vou recortar e atrás eu vou colocar um número pra cada. E o sorteio, gente, vai ser na segunda-feira, às 2 horas da tarde. Mas eu acho que esse vídeo vai depois, pessoal. Deixa eu ver aqui. Que eu vou ter que avisar no vídeo de segunda. Hum... Gente, eu vou fazer na terça, tá? Porque aí eu vou postar esse vídeo na segunda, tá bom? É. Então, gente, ó, o sorteio pra quem comprou, é, vai sair na terça-feira. 2, 3, 4, 5, 6. Dia 6 de fevereiro de 2024. Pra quem comprou no mês de janeiro de 2024, é, vai tá concorrendo a um kit, que eu vou deixar a foto passando aí. É que eu vou tá fazendo o sorteio ao vivo pra ganhadora. Pessoal, aí, quem ganhar aqui, é, tem que entrar em contato com a fábrica, tá bom? Entrar em contato com a fábrica, falar, ó, é só a ganhadora da Lu, né? Porque na live eu vou dizer o nome, eles vão ficar olhando. E, e aí, eles vão tá mandando pra vocês o presentinho, tá bom, pessoal? É, tem bastante gente, tá bom, gente? Bastante gente mesmo que comprou e vai tá concorrendo aí, tá bom? Então, vamos lá, gente, eu comprei um areia, a cor 03, um cinza, a cor 11, tudo fio 6, tá, gente? Comprei nada fio 8, não. É, tem bastante, meu estoque tá tudo fio 8, tô comprando alguns fios 6 pra fazer umas pecinhas mais baratas. A cor 07 azul royal. Comprei também... Comprei também o verde esmeralda, a cor 42, gente, vem um lote diferente do que eu tenho aí, vai dar pra mim fazer um degradê maravilhoso. Tá parecendo, gente, que a Laura postou esses dias um verde cana, sabia? Tá bem parecido. É, eu vi lá que ela falou que não gostava, depois gostou. Nós é assim mesmo, né, gente? Ó, a cor 47, que é o caramelo lindo, maravilhoso. Tá bom, pessoal? Esse daqui é o 26, a cor vermelho, olha que vermelho, pessoal, limpíssimo, meu Deus do céu. Peguei também aqui, gente, ó, um pink, cor 19, já tem uma passadeira pra fazer, e um preto, gente, 17, tá? E aqui, gente, eu peguei 3, 6, 7, 8 e 9 com esse daqui, ó, que é a cor 22, o verde água, gente, olha que lote maravilhoso. Se vocês quiserem, é o 22, 2, 9, o lote dele, maravilhoso. E por último, gente, peguei 2 de 1 quilo, tá? Ó, gente, meu cartão não tem muito limite não, viu? É só 300 reais. E ó, gente, mas deu menos, tá? Esse daqui, gente, é o Ucaque, tá? Que é a cor nova lá, e eu peguei. Lindo, né, pessoal? Ó, pra vocês verem. E um azul piscina, pessoal, né? Porque eu tenho as encomendas da minha mãe pra ir adiantando, que eu quero fazer um pouco cada mês, até o dia de eu ir lá. Olha que lindo, gente, o azul piscina, eu amo. Amo, 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 é super vendável. Agora, gente, eu vou guardar os meus barbantes, e vou pegar a da Rifa 1, que foi 150 números, que é a Jaqueline, né, que vai lá pra Ribeirão Preto, tá bom? Deixa o joinha aí pra tá ajudando, vocês que não é inscrito, se inscreve. Lembrando, pessoal, que eu não sei os valores lá da fábrica, mas tá rolando 3 kits, que no final desse vídeo, eu vou deixar a foto certinho pra vocês, e assim vocês pausam o vídeo, né, vê o valor e manda mensagem pra fábrica. Na própria foto, já tem o WhatsApp da fábrica, que vocês podem tá comprando. Gente, fora as fotos, tem kit de barbante com brilho, tem kit também de multicolo, que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá bom? Essa cor aqui é o 63, lembrando. Tem kit de 800 gramas, que é novidade, de 800 gramas, de 1 quilo, tá bom? É, tem 2 kits de 1 quilo, tá bom, pessoal? Agora eu vou pegar o das meninas. E olha, pessoal, esse daqui, gente, é da primeira Rifa de 150 números, tá? Que a ganhadora é a Jaqueline, lá de Ribeirão Preto, tá bom? É, e agora, gente, eu vou tá mostrando pra vocês as cores que ela escolheu, tá? Ela escolheu aqui, ó, o azul petróleo, que é a cor 40, de 1 quilo, fio 6. Aliás, todos os fios 6, tá bom? É, ela escolheu. Pegou também, gente, o melancia, tá? Olha que lindo. Que é a cor 48, ó, também fio 6, tá bom? E olha, gente, que lindo que é esse azul petróleo, ó. Tão vendo? Bem bonito mesmo. Ela pegou também, gente, ó, o mostarda, tá? Que é a cor 16. Olha que lindo esse mostarda, pessoal. Maravilhoso, né? Meu Deus. Pegou também, gente, um salmão, que é a cor 20, tá? Olha que lindo, gente. O salmão deles parece um coral. Tão bonito que é, sabe? Muito lindo mesmo, gente. Pensando em comprar 2 quilos pra fazer jogo de cozinha. Pegou um cinza, cor 11, tá? Olha que lindo o cinza deles, gente. Nossa, tão macio esses barbantes que vocês nem acreditam. Só quem compra sabe. Comprou também o 02, gente, ó. Falei pra ela que era amarelo ou ouro, né? É diferente do que eu tenho aqui. Então é a cor 02, tá bom? Aí peguei também, gente, o azul royal. A cor 07, né? Foi ela que escolheu, tá, pessoal? Ó, que lindo o azul royal deles. Ela pegou também pra conhecer o azul diretoria, né? Que sabe que é o que arrasa aqui. E também, gente, ó. É o camulsa. Tá a cor 44, tá bom? Ó, pra vocês verem que lindo. E por último, não menos importante, é a cor 22, que é o verde água. Gente, olha que lindo. O lote dele, gente, é o mesmo meu que tá ali, ó. 2, 2, 2, 9. Do 2, 2, 2, 9. Olha que coisa linda também. Esses aqui, gente, são os 10 quilos da rifa, né? Como vocês podem ver aí, são 10 quilos da rifa, dos barbantes que eu vendi, 150 números, tá bom? Agora eu vou pegar ali os outros 10, que é da rifa de 100 números, que foi a radaça crochê que comprou. E olha, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês da ganhadora radaça. Lembrando também, gente, quero agradecer a todos que compraram a rifa. Muito, muito obrigada, tá? Que Deus recompensa vocês em dobro, viu? De ter comprado. E parabéns pras ganhadoras, né, gente? Que vai tá experimentando os barbantes prediletos, que são maravilhosos, tá? E elas, pessoal, assim que chegar lá, elas vão fazer o vídeo, tá? Dessa que vai pra Ribeirão, gente, eu mesmo vou fazer o vídeo. Porque a gente vai tá indo lá pra Ribeirão Preto, e aí a gente já vai aproveitar e entregar pra ganhadora, tá bom? Que foi da primeira rifa. Então, a radaça é pra Campinas, e ela falou que quando chegar lá, ela vai fazer o vídeo. E tem da rifa dos multicolos também, tá, pessoal? Já foi enviado, já faz um tempo. Tá esperando a ganhadora também chegar lá. Não chegou ainda não, que eu tô com o código de rastreio ali. Assim que chegar, ela também vai tá fazendo um videozinho, tá bom? Aí, gente, a radaça, ela escolheu alguns, e alguns ela deixou a meu critério, tá bom? Aí ela pegou um cinza, cor 11. Olha que lindo o cinza deles, pessoal. Ela pegou também, eu peguei nesse aqui, o rosa chá. Gente, é linda, ela vai amar o rosa chá da predileto. Aqui também tem o rosa, o rosa normal, que é a cor 18, gente. Olha que lindo esse rosa, pessoal, como é limpinho. Maravilhoso, não é mesmo? Aí ela pegou também, gente, ó, a cor 24, que é o kaki, tá? O kaki. E um amarelo, eu falei pra ela que não ia ser igual o meu, né? Que é o amarelo ouro, não o amarelo cabrito, né, pessoal? E tá muito lindo esse amarelo, olha pra vocês verem. Coisa mais linda, né? Os barbantes predileto são maravilhosos. Pegou um azul diretoria, que ela falou assim, que veio dizer bastante, né? Sempre maravilhoso. Pegou aqui um areia, que a cor é 03, olha que lindo. Maravilhoso também. Um azul, é, verde e limão, tá, pessoal? A cor 33. Um vermelho. Gente, esse lote desse vermelho, ó, tá arrasando. O lote dele é 34,76, olha que lindo. E por último, não menos importante, é o azul royal, tá, pessoal? Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, tá? É. E é isso, gente. Minha comprinha, tá? Mostrando pra vocês o que eu ganhei, o que eu comprei e o que vai ser enviado pras ganhadoras da rifa. Que Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Se me acompanhou até o final, pessoal, deixa o seu joinha. Se não é inscrito, eu convido vocês a se inscrever, tá? É. E deixa o like aí, que isso me ajuda muito, tá? Se você chegou até o final, deixa um coração aí, ou escreve final. E me diz aí, pessoal, que região que vocês estão me assistindo. E qual que é a cor que vocês mais gostam aí, né, gente? Já faz um tempo, né, que eu posto os barbantes prediletos. Então, deixem aí qual que é o favorito de vocês, tá bom? Gente, não deixa de dizer na fábrica, se vocês comprar através do meu vídeo, que viu aqui no canal Crochê da Lu, tá? É, diz lá na fábrica, assim que efetuar a compra, ó, eu vi lá no canal da Lu. Tá bom, pessoal? E não esquece que tá tendo kit de 1kg, né? De 800g, tem de 600g com brilho, tem também o de multicolo, tá, pessoal? Tem variedade de produtos lá pra vocês. Eu vou deixar o contato passando aí na tela, dos barbantes prediletos direto da fábrica. E também no final do vídeo, os kits que tem pra vocês já estarem dando uma olhada. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!